Ai, ai, que beleza! Tô chegando ali e tá tendo uma festa na praia com um super batidão maneiro! Cadê o Alberto? Alberto! Nossa senhora, olha que essa festa tá bem legal! E aí, Alberto, como é que você vai, mano? Tudo bem por aí? Bora tocar o nosso violão aí pra galera! Bora, louca, partilha! Eu pego o violão e não tô mochila! Ferrou, porque eu tô sem mochila, Alberto! Eu, sinceramente, não sei o que fazer agora! Mas, calma aí! Eu vou ver se eu guardei lá na minha casa, debaixo d'água! Eu não posso tocar na água, porque senão as pessoas vão ver eu virando monstro! Calma aí, é melhor eu vir pra um lugar mais instante, que ninguém vai me ver! Isso tem que ser secreto! Ok, ok, beleza, vou entrando! Beleza! Tá, agora eu vou ver se eu acho meu violão debaixo d'água! Ai, caramba! A água tá bem gelada! E não sei se minha mãe e meu pai vão me ver por aqui, mas eu acho que tá tudo certo! Ninguém vai me ver por aqui hoje, não! Fala aí, meus amigos peixinhos! Tudo bem com vocês? Tá, cadê meu violão? Ó, onde tá o meu violão? Eu tenho que achar meu violão! Tá todo mundo esperando pelo meu show! Eu ganho dinheiro com isso! A Julia tá lá também! Cadê o violão? Eu tinha visto um navio naufragado por aqui! Ah, deixa eu ver... Por aqui não tá... Tudo bem... Ai, caramba! Que droga! Ai, eu não tô achando meu violão! Deixa eu ver... É por aqui também... Olha! Eu acho que eu achei o navio naufragado que eu tinha falado! É por aqui que meu violão está, com certeza! Meu violão! Cadê você, violão? Cadê você? Cadê meu violão? Cadê meu violão? Ai, eu não tô achando a bosta do violão! Tô me enfiando no meio do mato aqui! Não tô achando o violão! Cadê? Ah! Achei o violão! Graças a Deus eu vou pegar meu violão e agora vai continuar a festa! Deixa eu pegar ele ali! Beleza! Tudo bem? Peguei! Fechou! Peguei o violão! Agora vambora! Vamos voltar lá pra terra! Porque a galera tá esperando pra eu e o Roberto fazermos o show! E o pior é que eu nem sei cantar! Eu vou ter que me virar lá na hora! Vai ser uma coisa bem aterrorizante! Bem complicada! Mas eu acho que deu tudo certo! Eu já tô acostumada a ficar só dentro do mar! Agora que eu saí, pelo menos eu tenho que conquistar as gatinhas! E conseguir uma vez pra viajar o mundo com o meu melhor amigo, né? Eu também tenho que fazer autoescola! Porque ninguém pode dirigir moto sem fazer autoescola, né? Eu sou meio maluco! Mas tudo bem! Vambora! Quero logo me transformar em humano! Não aguento mais ser peixe! Mas pronto! Uou! Olha isso! Agora eu vou ter que ser eu mesmo! Beleza! Agora bora levar esse violão lá pra galera ver aí! E olha que vai dar tudo certo! Nosso show vai ser bem sucedido! Graças a Deus! E a gente vai conseguir tocar nosso violão muito bem! Muito bem! Não é que de horrível hoje, hein? Eu espero que ninguém me atrapalhe! E o vilão vem aqui pra acabar com a nossa festa! Senão a gente vai tá muito encrencado! Ai, caramba! Vamos começar, Alberto! Vamos lá! Eu não vou deixar aqueles dois idiotas acabarem com o show! Eu não vou deixar eles fazerem o show! Eu não vou deixar eles fazerem nada! Eu olho binóculo assim porque eu sou Hércules e eu quero acabar com a vida de Luca e Alberto! E de olhar principalmente na corrida final que nós vamos escutar pela minha linda vespa! Ela é tão bonita! Vou olhar de binóculo de novo! Eu tô enfiando o binóculo na minha cara! Mas eu acho que eu sou o Hércules que importa! Ninguém vai conseguir fazer nada! Quer saber? Eu acho que eu vou chamar o Hulk pra vir aqui! Acabar com essa festa! Ele vai destruir tudo! E eu quero ver esses moleques infelizes voltarem pra ir sem a ajuda de ninguém! Eles não tem amigos! Eles não tem nada! Eu vou acabar com a festa desses otários! Olha que gatinha ali do lado também! Mas barra! Gurizada! Ai, beleza! Então eu vou chamar o Hulk aqui pra vir aqui matar eles! E vou acabar com toda essa festa aqui! Graças a Deus, gurizada! Fico feliz! Ai, ai! Eita, priola! Galera, vai deixando o like no vídeo e se inscreve no canal se vocês querem acompanhar essa história aí! E eu acho que o vídeo vai ficar muito legal! Então comenta a hashtag Luca aí embaixo, por favor! E o que você achou do vídeo também! Bom, bora ver o que tá rolando por aqui! Parece que o Luca e o Alberto tão dando uma festa! Bora perguntar pra esse cara aqui! E aí, cara! Beleza! Eu queria saber o que tá rolando ali na frente! Parece que eles tão dando uma super hiper mega blaster festa! Onde tem dois meninos irados tocando violão! Mas barra! E quem te falou isso daí, meu? Essa festa tá pra acabar! O Hulk vai chegar e vai destruir tudo, meu! Não, tá ligado? Não! É o quê? Como assim o Hulk vai chegar aqui e vai destruir tudo? Por que que ele vai fazer isso? Os meninos só tão tocando violão e a galera tá curtindo bastante! Ah, eu não faço ideia! Mas por que? Que, 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 que... Por que que os Vingadores vão vir aqui? Só se alguém chamar eles e fizer uma denúncia de que tá acontecendo alguma coisa ilegal na festa! Mas pelo que eu tô vendo, tá tudo certo, senhor! Qual é o seu nome? Mas vá, não tem nada de certo nisso! Meu nome é Herculi e eu sou o arqui-inimigo desses dois guris muito idiota, meu! Eles têm que morrer, eles têm que perder tudo que eles têm, meu! Eles são uns merda, meu! Eu vou ter que finalizar a vida deles, meu! Eu vou ter que ligar pro Hulk aí, pros Vingadores destruir a festa deles, explodir a beira e prender a festa deles! Todos guris ático, pincha! Qual foi? Ai, me deixa em paz! Eu vou chamar o Hulk aqui no telefone! Sai daqui, garoto! Ai, meu Deus! Ah, então tá bom, seu Hercules! Já que você quer fazer isso, eu acho injusto, mas tudo bem, eu não posso fazer nada! Ai, galera, eu duvido que ele vai realmente chamar o Hulk! Não faz sentido ele chamar o Hulk pra essa festa! Eles não tão fazendo nada de errado! Uou, olha só esses carros! Que legal! Esse aqui parece ser um Mather, esse aqui um Cheetah, esse aqui um Banshee e esse aqui um Mãe Infernos! Olha só quantos carros legais! E aqui tá tocando uma música bem legal, os meninos tão ali fazendo show, a galera tá aqui curtindo bastante! Opa, tem até uma gatinha aqui de biquíni, olha só, pessoal! Agora, o que eu acho errado é a galera ficar tacando sujeira no oceano! Isso aí é muita sacanagem, isso aí é muito errado, a gente não deve fazer isso! Mas, beleza, né? Já que tem gente sem educação, eu não posso fazer nada! Mas é melhor eu sair daqui porque aquele maluco ali falou que o Hulk vai chegar aqui e vai acabar com eles! Mas, galera, já que ele vai chamar o Hulk, eu acho que ele é um vilão, entendeu? Ele é um vilão daqueles dois garotos bonzinhos! Então, se ele é um vilão, nós podemos fazer uma traquinagem contra ele! Eu acho que ele gosta muito daquela moto, que é uma bosta, inclusive! Né? Mas a moto parece ser dele e parece que ele gosta bastante dela! A minha ideia é da gente ir lá e roubar essa moto e meter a fuga desse maluco! Então, vamos lá, eu acho que isso vai dar certo! Nossa, esses guarda-sol não estavam aqui! Opa, seu Hércules! Perdeu, perdeu, otário! Não, volta aqui, garoto! Meu Deus, meus barcos, pincha! Vou ligar pra polícia mesmo! Perdeu, seu idiota! Nossa, galera, conseguimos! Roubamos a moto! Olha só que motinha maneira! É uma vez pra pessoal! E ela tá até que bem conservada! Eu gostei bastante dela! Só que a gente agora vai ter que meter a fuga, porque a polícia vai estar atrás de nós! Ai, ai, Hulk ser muito grande e pessoas ter medo de Hulk! Hulk triste! Ai, que droga! Hulk não ter nada para esmagar! Sai daí, tia! Hulk querer esmagar todo mundo! Mas Hulk não poder! Hulk ser bonzinho! Hulk machucar moça sem querer! Hulk vai dar vazada disso, não vai dar ruim! Pronto! É muito chato ser um gigamonte desses e não poder brincar! Ai, que droga! Meu telefone tá tocando! Ah, número desconhecido! Deixa eu ver quem é! Alô, quem fala? Ai, seu... O que sou eu? O Érgule, meu? Mas, boco, pincha! Érgule? Eu não conheço nenhum Érgule! Não tem problema! Eu peguei seu número aqui na videochamada, meu, dos lutadores! O que tu tava? Passou como propaganda no ônibus? Mas bagulizada! Tudo bem? E aí, Hulk? Tá trabalhando muito como vingador, meu? Ah, na verdade, Hulk tá um pouco chateado! Hulk tá sem trabalho! Hulk não poder diversar! Ah, eu entendi! Eu acho que tem uma coisa muito divertida pra você! E tem uma festa cheia de malucos drogados aqui na praia! Eu acho que você poderia chegar esmagando todos e matando! Eles são todos vilões, Hulk! Chegue e acabe com a festa, Hulk, por favor! Todos os moradores da praia estão exaustos desses gubicha! Ah, uma festa clandestina em meio a uma pandemia! Ah, Hulk está lindo! Hulk destruiu a festa, maldito! Ah, toma, chão! Ah, ah, Hulk, seu raivoso! Hulk raiva me de pavora de um dia em golfe! A gente vai ter um encerramento do meio do barra aqui! Hulk destruiu a festa! Ah, 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 ah! Sai daí! Toma! Ah, ah, ah! Hulk destruiu tudo na festa! Hulk pegadou! Hulk destruiu todo! Ah, 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 ah! Eu vou te matar a maluco! A festa aqui! Ah, 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 ah! Tudo do jeito que eu planejei! Ah, ah, ah! Pena que aquele garoto roubou minha moto! Eu já liguei para as autoridades policiais irem atrás deles! Isso foi mais bagulizada! Agora eu quero ver aquele Luke e Alberto me pegarem! Agora que eles estão mortos no chão! Ah, ah, cadê os dois? Ah, só estou vendo a Julia por aqui! Ah, 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 ah! Mais bagulizada! Que beleza! Ai, caramba! Deu muito errado! A polícia está atrás de mim! Parece que aquele Hércules ligou para os policiais! Mal sabem eles que é ele que é o vilão! Mas agora eu vou ter que usar as minhas habilidades para meter a fuga das polícias aqui do GTA! Ai, caramba! Eles já estão de helicóptero atrás de mim! Eu não sei como é que eu posso fazer isso! Eu acho que para a gente meter a fuga eu tenho que entrar nos becos assim, meio fininhos e tal! Ai, cuidado! Cuidado! É a primeira vez que estou dirigindo! Sai da frente! Sai da frente! Nossa senhora! Que aventura louca! Meu Deus! Eu não sei para onde ir! Ah, beleza! Eu acho que o senhor talvez entrar por aqui! Que legal! Ai, sai daí, cara! Ai, desculpa, moça! Nossa, que brilheira! Tá, 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 tá! Vamos subir a escada! Sobe a escada mesmo! Vai, vai, vai! Ai, caramba! Parece que funcionou! Nossa! Os policiais estão todos atrás da gente! Que bagunça que a gente causou! Beleza, vamos entrar aqui! Ok, ok! Parece que por aqui a gente está começando a despistar! Eu acho que não! Mas hoje é um lugar muito legal para a gente despistar os policiais! Ai, caraca! Eles... Nossa, estão fazendo barricadas! Sai da frente! Uou! Nossa, sabe a espantada que ela corre muito! Apesar de ela parecer ser bem velha! Sai da frente! Desculpa, senhor policia! Eu não queria estar fazendo isso! Eu fui de propósito! Ai! Sai daí! Caramba! Não! Desculpa! Nossa, não bate! Cuidado! Sai da frente! Sai da frente! Ai, caraca! Que loucura! Sai da frente, moça! Caramba, bateu! Eu sou muito bom na fuga! Beleza, beleza, beleza! Ai, caramba! Cuidado, cuidado! Ai! Tem um carro atrás de nós! Vai! Bate ali, bate! Bate! Não bateu, não bateu! Uou! A gente ficou na calçada! Moça, dá licença, moça! Nossa! Meu Deus! Beleza! Eu acho que não vai ter jeito! Eu vou ter que dar um salto! Uou! Deu certo! Tá, eu acho que por aqui eles não vêm! Talvez eu quebrar essa barricada aqui! Legal! Ok, ok, ok! Tá! Não! Ai, ai, ai! Ah, droga! Parece que eu quebrei a Vespa! Tá! Mas agora eu vou ter que continuar correndo aqui nesse túnel! Droga, droga, droga! Os policiais ainda estão na minha cola! É melhor eu não parar de correr! É melhor eu não parar de correr! Ai, que túnel! É um aterrorizante! Eu tô muito cansado! Vai, 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 vai! Eu preciso... Eu preciso ficar aqui escondido para os policiais não me encontrarem! Eu acho que esse túnel sai lá no esgoto! Parece que... Parece que já não tem mais ninguém atrás de mim! Mas mesmo assim, isso aqui é meio assustador! Dentro desse túnel! Do nada! Nessa hora! Olha essas luzes! Olha isso! Vai! O que que houve? Não houve mais nada! Que escuridão! Calma, deixa eu ver se minha lanterna tá com bateria! Beleza, tá com bateria! Nossa, do nada as coisas todas se apagaram! Eu ouvi um estrondo! Parece que estourou o transformador! Ah! Ah! Que barulhos são esses? Meu Deus! Eles estão em um túnel muito assombrado, parece! Tá, pelo menos... Parece que por aqui tá tudo bem! Parece que tá vazio! Ah! O que que é isso? O que que é isso? Ai, caramba! São pessoas mortas! Coitado! Eu não sei o que que aconteceu com eles, mas parece que eles foram brutalmente assassinados! Tá! Caraca! H, V, Y... O que será que isso significa? Será que é um mistério? É mais um corpo! É mais um corpo! Uou! Ai, caramba! Quem são esses? E pai, se parou o massacre, garoto! Eu, a Giulia e o Alberto.exe queremos nos vingar do Hércule! É Hércule! Hércule é o cara que tava na praia! Calma, calma! Ele chamou o Hulk pra acabar com vocês e daí apareceu a versão .exe deles querendo se vingar! Nossa, eu não sei se eu ajudo esses bichos .exe porque eles são do mal, cara! Então, calma! Mas no caso aqui, eles só querem vingança! O vilão de verdade é o Hércule, que mandou o Hulk lá e matar eles! Se bem que o Hulk também foi um pouco imprudente, né? Ele deveria, pelo menos, verificar a fonte das informações! Assim, ele vai cair em qualquer fake news que soltarem aí na internet! Tá, mas voltando ao assunto... Tá, eu... Deixa eu chegar mais perto... Chegue mais perto! Ha, ha, ha! Nós três somos a família Luca.exe! Nós morremos e voltamos para se vingar do maldito Hércule, que nos traiu em nossa festa de comemoração de 15 anos! Agora, nada nem ninguém vai nos parar até nós consumirmos a alma do Hércule e colocá-la nos piores confins do universo possível! Ai, caramba! Tá, olha só, Luca.exe e Julia.exe e Alberto.exe, eu posso ajudar vocês três? Sim, só que tem um problema! Eu não tenho nenhum superpoder, eu não tenho nada! A única coisa que eu tenho, na verdade, é o meu punho e a minha lanterna! Eu acho que a primeira coisa que a gente deveria fazer para a gente poder ir atrás e derrotar o Hércule é a gente chamar a polícia para ir atrás dele. Vocês não acham a melhor opção? Não! A polícia não tem força contra ele. Ele é muito mais poderoso do que parece. Ele tomou o antídoto poderoso e agora ele está com poderes espetaculares. Nós precisamos de armas superpoderosas e superpoderes para acabar com ele. Ai, tá bom! Ai, eu não faço ideia de onde a gente pode conseguir. Na verdade, calma, 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 eu tive uma ideia. Tem uma base secreta de militares e que tem várias armas de grosso calibre. Eu acho que a gente pode verificar lá, a gente vai ter que invadir esse lugar e tentar roubar essas armas para a gente poder pegar o Hércule. Mas calma aí, vocês são a família Luca.exe e vocês não tem nenhum superpoder anormal? Nós temos sim, mas precisamos da sua ajuda um dia para fazer isso. Então você vai ter que invadir a base e roubar as armas sozinho e depois voltar até aqui. E hoje à noite, até as três horas da manhã, você deve estar aqui com as armas para a gente ir invadir a casa do Hércule e acabar com ele. Entendido? Caso contrário, não vou matar só ele. Vou matar você e toda a sua família, Brick. Ai, tá bom. Então é melhor eu colocar um sebo nas canelas e ir correndo em busca das armas. Ai, caraca, que dom... Beira! Ah, beleza. Nossa senhora, ainda bem que eu saio daquele esgoto. Aquilo lá estava super nojento. Nossa senhora, eu achei realmente a família do Luca.exe. Mas essa jornada só está começando. Porque agora eu vou ter que invadir uma base militar super secreta para conseguir coletar as armas. Ai, beleza. Parece que a base militar é logo ali. Mas está bem reforçada de seguranças. Ai, ai, que dia chato aqui na base. Não tem nenhum ataque, não tem nada, eu só preciso ficar aqui. E o meu chefe ainda fica pedindo para eu limpar o banheiro. Beleza, beleza. Tá. Bom, eu acho melhor eu... Calma aí. Calma aí, calma aí. Tá, eu acho que eu vou tentar entrar por aqui pelo lado. Eu acho que é... Meu Deus, mas tem guardas ali em cima também. A base militar, ela já começa desde aqui debaixo. Tá, deixa eu ficar aqui. Tem dois ali. Eles não podem me ver. Calma, calma. Eu acho que eles estão distraídos. Beleza, 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 beleza. Pronto. Pronto. Tá, eu acho que eu roubando aqueles helicópteros ali de cima, eu vou conseguir derrotar o Hércules. Tá, na verdade, eu acho que seria mais válido eu tentar pegar o armamento. Mas esses caras estão logo aqui na porta. Como é que eu vou conseguir invadir isso, cara? Calma, calma. Vamos tentar avançando aos poucos. Beleza, beleza, beleza. Nossa, como é que esses cegos não me viram? Ah, parece que eles estão conversando agora. Nossa, beleza. É a minha hora, é a minha hora. Legal, tá. Eu acho melhor... Deixa eu pensar. Tá, eles estão conversando e eles não vão me ver. Vai, 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 vai. Corre, 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 corre. Tá, parece que a gente tá chegando. Aqui. Tá, 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 tá. Como é que eu vou subir ali em cima agora? Pelo menos eu já tô dentro da base. Ok, vamos ver aqui. Aqui não tem nada. Legal, tomar cuidado com o cara ali. Ele vai ver uma criança. Ai, cai, ai, burro. Beleza. Sobe, sobe. Como é que eu vou subir ali em cima? Caracolhos, cara. Calma, calma, calma. Ali tem uma câmera. Deixa eu ver se eu... Ah, calma. Aqui. Pronto. Pronto. Eu acho que com essas bolinhas aqui, a tampa... A câmera já tá tampada. Então, eu vou entrar nessa porta aqui. Então, eu vou sair lá em cima. Deixa eu só arrombar ela aqui. Ah, consegui. Show, show, show. Cheguei aqui em cima. Olha quantas armas. Calma, mas tem um cara ali. Será que... Deixa eu contar aqui. Calma. Calma. Cai, 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 cai. Cai, 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 por favor. Cai. Cai, moço, cai, moço. Toma. Tem uma cabeça, eu acho. Calma. Caiu, caiu. Deslubei um. Muito burro. Calma aqui. Eu vou ficar por aqui. Cuidado, Bic. Cuidado. Eles são burros, mas nem estão. Aqui. Calma. Mais uma, mais uma só. Mais uma, mais uma, mais uma. Vai dar certo, vai dar certo. Foi. Caiu, caiu. Caiu os dois. Legal, mano. Legal. Tá, agora eu vou poder roubar todas essas armas aqui pra mim. Nossa senhora. Eu tô com arsenal completo. Beleza, agora... Toma. Toma. Não consigo tirar nele. Calma aí, tem que ser cavalinha de neve. Toma. Meu Deus. Tô atirando em mim. O alarme tá tocando. Tá, galera, pegamos as armas agora. A gente só precisa... A gente tá sob o helicóptero, mas tem um problema. Eu não vou dirigir um helicóptero. Vai, 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 Brick. Ah, a polícia tá atrás da gente. A gente tá muito encrencado. Vai, vai. Levanta a mão, levanta a mão. Uou. Nossa, a gente tá com cinco estrelas de procurado, mano. Ferrou demais. Sinceramente, deixa eu ver. Tem isso, tem isso. Toma. Nossa, que épico. Vambora. A gente só precisa encontrar agora a família.exe no esgoto e esperar até a noite pra gente se vingar do Hércule. Mas tem um problema. Como é que eu vou dar a fuga dos policiais com um helicóptero lento pra car... lento pra caramba que vai ser aqui? Ah, eu acho que eu vou ter que virar e atirar neles. Vai, Brick. Cuidado. Vira, vira o helicóptero. Vira o helicóptero. Vira o helicóptero. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Toma. Toma, polícia. Desculpa. Eu sei que vocês estão trabalhando por bem, mas se eu não fizer isso, eu vou morrer. Ai, caralho. Eles estão embaixo da gente. Que loucura. Toma. Nossa. Consegui. Que mira excepcional que eu tive agora. Tá bom, vamos continuar isso aqui. Ai, talvez eu tenha que pular desse helicóptero porque eu não sei se eu vou conseguir meter a fuga com ele. Não, não. Estamos dando a fuga. Estamos dando a fuga. Vai, 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 vai. Eles não estão vendo a gente mais. Vamos tentar seguir um caminho aqui que eles não vão aparecer. Um helicóptero por ali. Outro helicóptero por ali. Vai, vai, vai. Não, não, não. Não veio a gente. Não veio a gente. Não veio a gente. Parece que eles não viram. Eles não viram. Tá, vamos meter a fuga. Vai, 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 vai. Uou. Tem mais um helicóptero ali. Ah, esse aqui me viu. Droga. Ai, beleza. Parou de me ver de novo. Tá, eu acho que aqui nesse porto eu consigo dar a fuga. Conseguimos, pessoal. Nossa, depois de muito tempo a gente conseguiu finalmente dar a fuga aqui. Tá, agora eu vou parar esse helicóptero aqui. Ai, ai, vai, vai. Nossa, vai, vai, vai. Estaciona, estaciona, estaciona. Por favor, não cai, não quebra. Eu preciso de você para derrotar o Écone Super Poderoso do Mal. Uou, foi. Legal. Ufa, que aventura épica. Mas pelo menos eu consegui as armas e agora é só eu encontrar a família Luca.exe e mandar eles virem para cá para a gente começar o ataque contra o Hércule. Estamos chegando aqui de novo na caverna deles, né, no jogoto e tal. E eu estou bem ansioso para a gente... Ah, meu Deus. O que que, o que que, o que que aconteceu? O que que você fez com eles, Hércule? Mas vá com pincha. Você achou que eu deria... Você achou que eu deixaria vocês executarem o seu plano, mirabolético, pinchada? Eu acabei com eles. Porque por mais que eu não pareça malvado, eu sou o verdadeiro vilão. E o próximo é você. Agora que eu injetei essa parada em mim, eu estou super poderoso. Isso é muito legal. Esses três.exe morreram e o próximo é você. Ai, caramba. Eu não vou deixar que você machuque mais pessoas. Eu vou ter que te derrotar sozinho, Hércule. Mão para cima. Onde ele foi? Gente, levanta, levanta, ponto ex. Levanta, nunca, ponto ex. Aperta, ponto ex. Julia, ponto ex. Por favor. Eu não posso deixar... Ai, caramba. Cadê? Quem fez isso? Meu Deus, galera. Ele está muito poderoso, parece. Esse Hércule. Cadê ele? Cadê ele? Ele sumiu do nada, igual o Goku. Esse maluco não vai fazer isso comigo. Ai. Nossa senhora. Ele é muito forte. Ai. Eu não sei como é que eu vou sobreviver contra... Nossa. Olha esse cara. Meu Deus. Sai daqui, Hércule. Para com isso. Para, Hércule. Toma. Não. Nossa. Eu não consigo pegar a arma. Ai. Ai. Eu precisava dar junto aos meus amigos, ponto ex. Ai. 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 Eu vou me quebrar todo, mano. Vai, levanta, levanta. Ai. Eu nunca vou... Eu nunca vou parar, Hércule. Toma. Toma. Toma, Hércule. Nossa. As palas de cuciteiam nele como se não fosse nada. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Sozinho, eu não vou conseguir Sozinho, eu vou morrer, isso sim Não, não, não Olha o chute na cara Não, não, não Ajuda Alguém me ajuda Alguém me ajuda, pelo amor de Deus O que aconteceu? O que você está falando? É um homem de ferro Nossa senhora É um homem de ferro, me ajuda cara, obrigado Vai um homem de ferro, bate nele Vai, vai, vai Nossa, eles estão batalhando Que batalha épica Toma, toma Hércules Não, 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 não Toma aqui, toma 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 Droga, droga, droga Parece que o Mercury está vencendo até mesmo do homem de ferro Cuidado, homem de ferro, coisa que acertou Vai, vai, acaba com ele Nossa Sai Gente, vocês levantaram Eu preciso que vocês me ajudem Nossa, vamos homem de ferro Julia, você está aqui? Ai Caramba, toma cuidado aí, galera Parece que agora eles vão me ajudar, pessoal Ai, caramba, que deles Eles estão batalhando ali, eles estão batalhando Ai Cuidado, carro O Hércules está aqui Julia, me ajuda Valeu, Julia, vai Nossa, luta ponto X Eles vão ficar poderosos Vamos, galera Homem de ferro Uou Que épico Olha essa batalha incrível Geral contra o Hércules ponto X, galera Vai, vai, vai Uou Nossa Cadê ele, cadê ele Está ali, está ali Toma Toma Toma, Hércules Nossa Eu vou ajudar eles Ai, eles estão batendo Cadê o Hércules Cadê o Hércules Acabou Acabou, galera Eles derrotaram o Hércules Olha só Arrancaram a cabeça dele Que violência, galera Nossa, mas eu queria agradecer a todos vocês Obrigado, homem de ferro Obrigado, Luca E Julia E todos vocês Vocês são incríveis E eu espero que agora vocês não possuem a minha alma, né Valeu, gente Até a próxima Galera, muito obrigado a todos que assistiram até aqui Até a próxima jornada Valeu, falou E fui Falou Tchau, são vocês E até a próxima jornada Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma